Nesse momento eu simplesmente vou usar as minhas redes sociais para dar voz a um nordestino, um senhor já de idade, humilde, falando o que ele está passando diante desse governo atual. Esse é o bom da internet. A gente pode pegar pessoas simples, pessoas que não teriam em outras situações nenhuma voz, jamais seriam ouvidas, mas nós podemos fazer com que o sentimento, a indignação dessas pessoas seja disparado, pulverizado, alcance o maior número de pessoas. Então eu não sei o nome desse senhor, mas eu me senti totalmente representado pelo que ele falou aqui agora. Então eu vou deixar que vocês assistam esse vídeo e me ajudem a compartilhar. Acorda, bicho! Só acorda com o modo de proteger o povo que te elegeram. Escolha pelo menos quem te elegeram e deixa quem não te elegeram passar fome. Que é isso que tu tem? Tu vai se vingar do povo do Brasil. Porque isso não é brincadeira não. Um carcet custa 150 reais. É de dar dor. É de dar dor no coração de pais de família. E tu ainda chega em Bolsa Família, tu ainda corta de um pai de família que precisa. Tu ainda corta. Isso é uma injustiça. Para que tu corta? Para tu viajar para a Suíça, para tu viajar para a Argentina, para tu viajar para a China, para tu viajar até para o inferno, gastando milhões e milhões dos brasileiros. E tu não ter consideração pelo agricultor. Isso é uma grande moralidade que tu está machucando os modestinos. E os modestinos ainda tem modestinos que ainda botam a mão em cima de tu. Eu não boto nunca. Dá-me-se. Por inferno. E você está acabando com os brasileiros. Isso é uma grande justiça. Além de você ser um pernambucano, você é um covarde. O que me chamou a atenção desse senhor é que vocês podem ver que ele mora em uma residência bem simples. Pode prestar atenção. É uma residência simples. É um lugar que não tem luxo. Aqui atrás, quando vê, acho que tem a esposa dele aparecendo ali atrás. Aqui, olha. A esposa dele aparece. É uma pessoa humilde, simples. Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção. Por mais simples que possa ser, por mais pobre que ele possa aparentar, é uma pessoa que entende exatamente o que está acontecendo. O fato dele citar que esse presidente está indo para a Argentina, está indo para a Suíça, gastando dinheiro do povo, mostra um ser humano que entende o que está acontecendo. É isso que eu falo. É isso que me dá esperança. Pessoas de todas as classes sociais estão buscando a informação verdadeira. Não estão se tornando reféns mais do que passa no Jornal Nacional, no Estadão, Folha de São Paulo, ou que a lacrosfera determina que deve ser o pensamento único e virtuoso dos humildes. As pessoas estão acordando. Esse despertar é que me enche de esperanças. Então, quando eu vejo um senhor desse, que com certeza é o momento de sua vida, chegou a acreditar no PT e agora entende que é justamente essa ideologia esquerdista, o PT, que os mantém na miséria, eu vejo que a gente só precisa resistir por mais um tempo. A gente só precisa resistir por mais um tempo, porque essa onda do despertar está se alastrando e eles não conseguem mais conter. E quando a gente tiver a esmagadora maioria do nosso país acordada, eu tenho certeza que vai ser o fim, de uma vez por todas, da esquerda na nossa nação. Um abraço. Lembrando, hein? Costa TV, o link está aqui embaixo e aqui em cima, para você ganhar dinheiro assistindo, deixando comentários nos vídeos. Basta você criar o seu perfil, deixe o comentário no vídeo e você vai ver o dinheiro caindo na sua carteira digital. Se você duvida, faça o teste. Não custa nada. É gratuito. Faça o teste e me falam. Um abraço.